Olá, você que se liga na maior rede de sites independentes do estado de Rondônia, a gente continua aqui na cobertura da 10ª Rondônia Rural Show Internacional. Agora, nesse momento, eu estou aqui na AgroLuz, que é uma concessionária da Roche, que é uma empresa alemã, que tem tecnologias para o agronegócio, não só brasileiro, mas para o estado de Rondônia. E pela primeira vez a empresa está expondo aqui na Rondônia Rural Show, com muitas novidades. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui o diretor de operações, o Jorge Oliveira Júnior, que vai bater um papo com a gente, falar da perspectiva de negócio, porque é a primeira vez, não tem um comparativo ainda, né Jorge, do que você pode estar negociando nessa 10ª Rondônia Rural Show. Ou vocês fizeram um levantamento de prospecção que pode vir dar negócios? Sim. A gente, na verdade, está em Rondônia desde novembro do ano passado, na nossa primeira filial em Vilena. Somos uma empresa que nasceu no Mato Grosso, em Campo Novo do Parecês, onde fica a nossa matriz. Mas desde quando a gente iniciou a empresa, há mais de dois anos atrás, a gente viu o potencial que tem Rondônia, em função do alto crescimento das áreas de agricultura aqui. Então, não fizemos um grande levantamento, mas estamos aqui com grandes perspectivas, porque temos um time comercial atuante aqui, buscando clientes, demonstrando nossos produtos, isso reforça a gente estar nessa feira, que ela é muito importante para o estado, e também para o nosso negócio. A gente observa que algumas pessoas estão vindo visitar, estão vindo conhecer a AgroLuz. Sim. Hoje é o primeiro dia, ainda é um dia mais tranquilo, mais calmo da feira, mas a gente tem uma perspectiva de, com certeza, receber um grande número de clientes, que a gente veio prospectando nesse período, e também clientes que estão buscando novas tecnologias, e esses nossos produtos têm no seu DNA de diferencial, com certeza seremos muito procurados durante esse período da feira. Certo. É uma empresa alemã. Horst, você falou sobre novas tecnologias. O que vocês têm a oferecer de novas tecnologias? Hoje a gente tem plantadeiras, aqui a gente tem demonstrando uma delas, que é uma plantadeira que é autotransportável, não precisa mais desmontar, então em talhões pequenos, em áreas pequenas, pode movimentar ela de um lugar para o outro, de forma extremamente rápida, e isso para o agricultor é extremamente vantajoso e reduz custo para a sua operação. Nós temos um pulverizador aqui, que trabalha com 36 metros de barra, com tecnologia de leitura de solo, então faz uma melhor aplicação do produto, um produto que é caro durante a agricultura, e isso faz também com que ele reduza custo operacional. Então são tecnologias, algumas, que a gente tem nos nossos equipamentos, que geram resultado no dia a dia na lavoura. Agora a Rorsch, através da AgroLuz, ela se encontra em quantos municípios aqui do estado de Rondônia? Hoje em Rondônia nós só temos uma unidade em Vilena, estamos trabalhando muito forte na região de Pimenta Bueno, na região de Chupinguaia, com os clientes já atuantes nessa região, e agora começamos a desenvolver a região de Arequemes, que quem sabe seja aí uma segunda filial que a gente abra futuramente. Eu percebo que apesar de estar apenas em Vilena, tem potencial para atender todo o estado de Rondônia? Sim, a ideia é que a gente cubra, o nosso compromisso com a Rorsch é de ser a concessionária da Rorsch no estado de Rondônia, e a gente com certeza quer ampliar esse mercado e atender todo o estado. Jorge, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Ok. Inovações, tecnologias, você encontra aqui na 10ª Rondônia Rural Show, e o Gipara Não Notícias continua na cobertura da 10ª edição, que agora é internacional. Obrigado. 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 Obrigado.